A tendência da bancada do PT é orientar para que sigam a orientação da presidenta, como partido da base. Agora, há alguns temas ali que dificilmente cada um não votará pela sua consciência, como o fundo de participação dos estados. Eu tenho certeza que todos os senadores votarão de acordo com o princípio que não traga prejuízo para os seus estados. Eu votarei acompanhando o interesse do estado e tenho certeza que todos os outros senadores dos seus estados votarão da mesma forma. Mas, como já disse o Ulisses Guimarães, o voto secreto é uma tentação, uma traição. Bem provável que algum veto vai cair, é bem provável. Mas, como o voto é secreto, muitos dirão, votei assim, mas votou assado.